Questão da FGV, gosta dessa banca? Questão contemplando regência. O criminoso esqueceu da arma. Quando aparecerem os verbos esquecer e lembrar, não se esqueça do alfabeto. Se tem o C, tem o D. Aqui só tem o D, não tem o C. Está errado. O criminoso se esqueceu da arma. O prisioneiro namorou com não. Quem namora, namora alguém. Não pede a preposição com. O prefeito entregou o verbo transitivo direto e indireto. O prêmio, objeto direto, os melhores policiais. Não, o correto aqui seria aos melhores policiais. Verbo transitivo direto e indireto, ele tem de ter dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Agora a regência do verbo implicar. Verbo transitivo direto não pede a preposição. Então aqui a alternativa D está correta. Implica a aplicação. Muita gente acha que implica em alguma coisa. Não, implica alguma coisa. E aí